Dale, 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 dali, dale, 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 O tubarão vai te pegar Tubarão, leque Londrina Se inscreve no meu canal O tubarão vai te pegar O tubarão vai te pegar Se inscreve no meu canal Deixa seu like e fortalece Amanhã tem Londrina 9 e meia da noite Contra o Vitória lá na Bahia Salvador Vitória e Londrina 9 e meia Se inscreve no canal Tchau, tchau, tchau Tubarão vai te pegar Tchau, tchau, tchau Tubarão vai te pegar Se inscreve no canal Tubarão, leque Londrina Tchau, obrigado